boa tarde galera do canal feira e eventos de criação no nordeste vou mostrar hoje um pouco aqui do canal da irrigação em petrolina se inscreveu se inscreva deixe seu like que ajuda bastante o canal olha galera como é a importância do rio são francisco a largura desse canal são vários que corta a irrigação a água correndo direto um pouco aqui se inscreveu se inscreva deixe seu like ajuda bastante o canal até lá e água correndo direto sem parar só para quando fechar comportas aí galera as comportas são essas daqui ó quando fecha ela quando baixa aí para de correr a água enquanto não é água correndo direto aí vem enquanto eles fecham que não pode tá correndo a água direto é isso aí galera aqui foi mais uma pequena da demonstração da riqueza aqui do nosso nordeste e até o próximo vídeo se deus quiser show de bola